Ó, você pode ficar tranquila que eu consegui um estágio pra você. Ai, gente, pelo menos uma pessoa me ama nessa casa, meu garanhão. Eu puro sangue. Vai, me contem sobre esse estágio e eu quero saber da remuneração. Ó, o estágio é top. Seguinte, a remuneração, assim, é com conhecimento, é com experiência, é com expertise. Como assim, Lindomar? É, minha amor, você vai ser a nova estagiária da Berrante Records. E a gente vai voltar lá pra Murundinho. Oi? A minha filha voltar pra Murundinho sozinha? Não, vai comigo, dona Jo, pode ficar tranquila. É, papai tá se reerguendo lá, né? Aí ele me deu o cargo de diretor da Berrante Records. Aí eu já avisei pra ele, ó, eu vou contratar a Jessiquinha como a minha estagiária. Ó só que beleza. Não, eu não quero voltar pra Murundinho. Não quero. Ai, Jessiquinha, que coisa boa, que coisa boa, Jessica. Vai voltar pro mato, lá pra suas melhores amigas, as vacas. Você fala direito da Jessica, tá? Ela é minha filha. Presta atenção. Jessica vai arrumar um estágio aqui pertinho. Vai ficar perto da gente e perto da mamãe dela. Ô, dona Jo, não é você mesmo que vive dizendo que quer que sua filha saia de casa, que ela arrume o serviço, que ela ganhe a vida? Mas isso é papo de mãe. Toda mãe fala isso. Mas o que a gente quer é o filho agarrado aqui na barra da saia. Dona Jo, deixa de ser a pegada protetora. A gente cria os filhos pra irem pro mundo. Vai, Jessica. Vai, querida. Vai, meu amor. Eu vou mesmo. Eu vou, tá? E eu vou vencer na vida antes de completar 20 anos. Vocês vão ver. Pera aí, Jessica. Pera aí. Ó, meu amor, vamos conversar. Pera aí, pera aí. Ah, não. Essa menina tá maluca. Agora ela tá mentindo descanadamente. Os 20 anos dela já participou. Tem tanto tempo lá. Eu fico até desconcentrada. Concentrada.